Isto é promiscência a este tema. Ainda me lembra, quando morriam, todos os becos e no pavilhão, jogávamos batrecos, morríamos para a água, como um pato sedente, e ali na aranha, e cá bem-nos tudo, pobreirei, pouco depois, depois daremos, confia-se, rolar o flor, chamando por nós, crianças do mundo. Foi há tanto tempo, em que eu queria ser, para chegar e para hoje, Trago comigo, estas lembranças. Como sempre, foi o primeiro emprego, Vendê-lo a chave, o baixo americano, inventa a barraca, a barraca do tempo, Nas horas vagas, íamos de andar, para a prancha do sol, e às garotas, tentar agradar. Vendê-lo a chave, o algodão eues, Qualá, o barata, tá vermelha, O mundo, aito, o mara do outro, E esse é o mundo Foi há muitos tempos Em quem nos criam Mas cheio de hoje Trago comigo Esta lembrança E algum desejo de voltar Obrigado O futuro chega